Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é a Jozinha. E ontem eu postei que eu havia ganhado a nova skin do Reaper, a do Logic Patch. E eu perguntei se vocês queriam gameplay, e é óbvio que eu sabia que vocês queriam gameplay. Pros que responderam não, só lamento, vai ter gameplay sim. E vai ter duas. Bem, eu não achei essa skin muito bonita, mas depois que eu fiquei com ela hoje, eu até tô me familiarizando com ela, e eu gosto que quando ele anda, dá uma reboladinha, ó. Tá vendo? A bundinha vai pra um lado e vai pro outro. Parece uma bundinha de barata, né? Mas... Tudo bem. É isso, pessoal. Eu realmente espero que vocês gostem da gameplay. Desculpa o vídeo ter saído tarde, porque eu tive alguns problemas na guild hoje, eu tive que resolver e gravei, assim, com a bateria no limite, só porque eu prometi de trazer vídeos pra vocês. Comprometimento, pessoal. Comprometimento e responsabilidade são palavras que eu admiro, e faço questão de cumprir certinho, sabe? E eu tenho esse comprometimento e essa responsabilidade com vocês, e cá estou eu com a gameplay do Reaper, ok? Bem, é isso. Espero que vocês gostem. Não esqueçam de dar like, comentar, e se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, tá bem? Então pronto, vamos pra gameplay. Ah, quase me esquecendo do mais importante. Divirtam-se. Tchau. Bem, Nios Memory. Todos já sabem, acho que eu tenho um grande problema com esse mapa. Porque não tem como, né? É porque eu sou meio cega, velho. E o jogo vai ainda me dar esse mapa. Não usou perfume, né? Não usou perfume, né, amor? Oxi. Amor. Uhuhu, adoro. Hit de pallet, bebê. Hit de pallet. Deixa eu arrastar aqui a tua cara no asfalto. Oxi. Oxi Gente A minha névoa Foi pra PQP Eles vão atrapalhar a minha gameplay Eu tenho certeza que vão Puta Ah meu Deus Ele não jogou jujuba em mim não né Porra velho Cara Eu vou te pegar Sabe Tipo Eu tô pouco me lixando Pra ela Tipo Eu te pego Eu não tô nem aí Sabe Eu só não te peguei antes Porque não deu Tipo Isso Não 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 Eu quero você Filho da puta Ai velho Isso vai dar muito errado Isso vai dar muito errado Era pra eu ter pegado logo ele Velho Eu juro que se fosse eu tinha desviado Eu juro Caralho Olha a velocidade dessa desgraça Inferno Toma Só falta uma máquina Oxe Ah vai se fuder Velho Ai meu Deus Ela ainda tá se curando o resto Pelo menos um eu levo velho É impossível Eu não consegui levar nem que seja um Meu pai Velho Não tem como Não tem como Toma Inferno Vai jogar essa bola na puta Que te pariu Inferno Vou te colocar no porão Ainda vou dar TP ali Eu tô ouvindo ali É capaz ainda deles virem salvados Do jeito que eles são ousados Fugiram Inferno Vai chorando Fugiram Vão Vá 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 O que é isso? Eu nem sei pra onde é que eu vou Esse mapa é tão bosta A outra tá quebrando cadeira Deus do céu A outra tá quebrando Toma Toma Mas não adianta Eu vou levar um Cypher Rush Fudido eu vou levar Fudido Que é bem assim É bem assim Ó Um já foi Um gerador já foi Um gerador já foi Ué Que porra foi que ela fez que eu não entendi nada Essa vagabunda Porra Bora quieta porra Foda-se Eu vou te querer Foda-se Acha que eu não te quero Quero saber quem vai vir salvar Tô pouco me lixando Tô pouco me lixando Meto todo mundo na cadeira Olha que lindo Olha que lindo Olha que lindo Eu errei Eu errei Eu errei Caralho Velho Vambora Toma Tu deu sorte Sabe o que? Que o basement não é aqui Senão tu ainda ia Ela é pro player Ela é pro player Toma Faltam o que? Duas máquinas Vambora Anda porra Pula Essa daqui Tá com muito cara Que vai me caitar Oxe Era ela Não Ela vai me caitar Ela vai me caitar sim Para de rodar Comigo Porra Porra Velho Como assim Não acredito Uma máquina Velho Não acredito nisso Para Desgraçada Filha da puta Velho Velho Cara Tu não é boa Eu que sou ruim Toma Vadia Olha isso Olha isso Ah Essa daqui Eu levo Que eu não te achei Antes Porra Hã Onde tu tava Inferno Eu devia ter te achado Antes Demônia Toma Era só o que me faltava A outra Chegar E salvar A Garner Mas era só o que me faltava Mesmo Vem cá Vem Vem Porra Era pra eu ter apertado Pra pegar Apertei pra bater Você vai ficar aí em cima? Anda Maldita Porra Morre Demônio Vai fazer raiva puta Que te pariu Caralho Ganhei Fui Caetada Fui Mas ganhei Toma aí Ó Ai Meu Deus Que raiva Que eu fico Desse Survivors Ok Pronto Vou até dar like É isso pessoal Eu realmente espero Que vocês tenham gostado Dessa gameplay Com a nova skin Do Logic Pet Me deixem saber Nos comentários O que vocês acharam dela E é isso Um grande beijo Pra todos vocês E desculpa Esse vídeo Ter saído tarde Ter saído tarde É porque Eu tô gravando Minutos Antes de postar Porque eu tive Alguns problemas Na guild E é isso Um grande beijo Pra todos vocês Muito obrigada Pela paciência De sempre E até a próxima Tchau 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 Tchau